A carne produzida em Goiás conquistou o paladar de pessoas do mundo inteiro. Em março, houve aumento nas exportações. Os diversos cortes são apreciados numa reunião familiar ou de amigos e também numa boa churrascaria, aquela que sabe o ponto ideal. Veja na reportagem do Matheus Oliveira. Atenção porque esta imagem pode provocar todos os tipos de emoções nos amantes de um bom churrasco. A carne, sobretudo a goiana, é apreciada não só por aqui, mas em várias partes do mundo. Segundo a Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás, em 2023 foram exportados 233 milhões de dólares em carnes para fora do país, principalmente para a China, cliente mais ativo. Isso equivale a 8,4% de todos os produtos exportados pelo Estado no período. Mas além do consumo lá fora, o goiano também sabe aproveitar. Esta churrascaria foi inaugurada há uma semana, na região central de Goiânia. O cardápio é diversificado, mas claro que o carro-chefe é servido no espeto. O nosso carro-chefe aqui é as nossas carnes, então, e todas as carnes de altíssima qualidade. São todas aqui do Estado mesmo que têm fornecido os nossos produtos que a gente serve. O churrasco, se puder fazer todo dia, todo dia, final de semana é sagrado, né? O churrasco, a maionese, então, assim, não tem coisa melhor, né? O número expressivo em exportações no mês passado sugere leve recuperação, já que de janeiro a março deste ano, o faturamento do agro-goiano com as vendas externas de carne bovina recuou 40%, o que ajudou nas vendas internas. Empresários locais do ramo alimentício aproveitaram a oportunidade para valorizar a entrega do produto. São diversos tipos de corte, desde a carne bovina, suína, peixes e aves. Esta churrascaria serve em média 200 quilos de carne por dia. O tempero precisa ser bem colocado e a brasa tem o ponto certo para assar. Até o jeito de manusear o espeto valoriza a entrega. Após a seleção, o garçom sai da churrasqueira com a peça pronta para chegar ao prato. O seu arraiz trabalha no ramo há mais de 40 anos e sabe tudo sobre o assunto. Ele me conta que cada corte necessita de um toque especial. Tem que saber o peito da carne, o tempero ideal, para não ficar demais. Nem salgado e nem sem tempero, né? O crente tem aquele gosto ideal. Cuidado que agrada o cliente. O Manuel já foi criador de gado em Goiás e tem seus cortes preferidos quando está na mesa. A minha carne predileta mesmo é lagarto, colchão duro e granito. É uma carne mais firme, mais gostosa. O ponto perfeito varia de um cliente para o outro. Por isso, o ideal, assim como no mercado, é ter várias opções. O ideal, assim como no mercado, é ter várias opções. O ideal, assim como no mercado, é ter várias opções.